Eita, tô na AfroTV, tô na AfroTV, né gente? Pelo amor de Deus. Oi, gente, sou Wesley Guimarães, sou ator. Pra quem não me conhece, vocês podem acompanhar meu trabalho em Irmandade, eu fiz o personagem Marcel, e em Cidade Invisível, o personagem Isaac. Muita honra, muito feliz de estar aqui na AfroTV, obrigado pelo convite, e vamos bater esse papo massa. Então, representar a Bahia, eu acho, nossa, aqui é muito espetacular, é muito bacana, assim, essa responsa é enorme, né? Leva o nome da nossa Bahia, desse lugar que é um berço artístico-cultural imenso, pro mundo, pra mais de 190 países, pra mais de 200 milhões de pessoas, é muito importante. Então, eu começo minha carreira de ator em 2007, em 2007, fazendo teatro na comunidade. Eu comecei a fazer teatro no Engenheiro da Federação, na igreja, eu fazia parte da igreja católica na época, e aí eu fazia parte dos grupos de teatro, da igreja, da escola. E a partir daí, uma pessoa me viu lá, apresentando, e falou, cara, você pode fazer um processo de identificação pra participar de uma ONG lá, que trabalha com teatro, e etc. Foi quando eu fiz parte do CRIA, isso em 2008, um ano depois, logo. Minha passagem pelo CRIA foi o estopim, assim, é o lugar que me deu recursos totais pra eu estar onde eu estou hoje, pra fazer o que eu faço hoje. O CRIA, ele faz o teatro que transforma, o teatro que dá a gente a vontade de mudar, a vontade de reparar, a vontade de trazer equidade. E em 2008, logo no meu primeiro ano no CRIA, eu passei num teste e fiz o meu primeiro personagem no audiovisual, que foi no filme Trampolim do Forte. É um filme de João Rodrigo Matos, muito bacana esse filme. E de 2008, né, até 2018, que foi quando eu lancei Tungstênio, que foi o primeiro filme que me lançou, assim, em cadeia nacional, pra grandes produtoras, né, fora da Bahia e tal, aí eu passei por muita coisa, né, eu fiz muita coisa relacionada à arte, eu sou músico também, eu jogo capoeira, então eu passei muito tempo tocando com bandas, viajando em turnês. Em Irmandade, eu tive a oportunidade de contracionar com o Seu Jorge, com a Naruna Costa, eu costumo dizer que eu tô jogando na primeira divisão, né, é a Série A, assim, a galera super alto nível, e eu tô ali naquele meio, dando o máximo de mim, mostrando que a gente consegue fazer bem, né. Quando eu falo da gente, eu falo da galera que vem da periferia, que tem poucos recursos pra estudar, pra se preparar, mas ainda assim consegue chegar e chegar num nível bacana e fazer de um jeito que não deixa a desejar, né. E eu me deparei dentro do set, voltando a ser criança, né, pra quem não sabe, o Isaac é o Saci Pererê, é a nossa releitura do Saci Pererê, e é um Saci, né, um pouco mais urbanizado, né, que usa o seu poder, além de fazer redemunho, ele faz algumas outras coisas com o vento, então, tipo, era muito bacana você tá ali, entender que aquilo ali são efeitos especiais, efeitos especiais de última geração, né, aqui no Brasil. Eu me sinto muito feliz, assim, de estar nesse trabalho, nessa superprodução, que representa um passo muito grande, assim, um passo largo mesmo no audiovisual brasileiro, né. Então, meu personagem favorito, né, minha criatura mitológica favorita, como a gente costuma chamar em Cidade Invisível, a minha entidade favorita do folclore brasileiro, é o Saci Pererê, né, não tem pra onde correr, é o Saci. Primeiro que ele tem essa energia, né, muito lá em cima, muito alto astral, né, traquinagem e tal, controlamento, mas além dessa parte mística, né, dessa parte do poder e da fantasia, existe uma das versões, nas minhas pesquisas eu vi lá, que tem uma das versões do Saci Pererê, que representa essa alma livre, esse ser que se indignou com o fato da escravização. O Saci Pererê, ele era um menino negro, um homem preto, escravizado, que precisou cortar sua perna pra fugir dessa situação escravagista, dessa situação opressora, né, então ele significa essa revolta mesmo, esse ser revoltado, revoltado com a prisão, revoltado com a escravização, ele se indigna com aquilo, corta sua perna e foge, e a partir dali a floresta dá a ele poder de se juntar com a equipe, né, de entidades com curupira, com bola sem cabeça, e proteger ali a floresta. O Saci como também um dos nossos ancestrais, né, existente, é real a parada, né. Então o Saci falaria pro jovem negro de hoje pra ele nunca perder a sua essência, pra ele nunca... pra ele nunca deixar de olhar pra trás, pra nunca deixar de saber de onde ele vem, né, porque quanto mais a gente se afasta da nossa essência, menos a gente deixa de ser quem a gente era, menos a gente deixa de dar valor às coisas que realmente fizeram com que a gente chegasse em algum lugar, né. Então o Saci, por mais que ele seja traquino, por mais que ele seja brincalhão e... goste de aprontar, ele é muito leal, ele é extremamente leal à sua equipe, às suas raízes, à floresta, à natureza, e estou falando diretamente daqui, da AfroTV.